Veja, trilhos e dormentes. O que as pequenas locomotivas disseram mesmo? Trilhos primeiro, cascalho depois. Vou mostrar pra todo mundo como eu posso ser muito útil. Pare, Thomas! Pare! Não! Pare! Todos aqui parecem animados de me ver. Acho que estão precisando da minha ajuda. Thomas não percebeu que os homens estavam tentando avisá-lo e não viu os sinais de perigo. Cuidado! Cuidado! Carpões e cinzas! Socorro! 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 Não! 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 Ah! 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 Fornalha fumegante! Fornalha fumegante!